Ficar a autoria e a motivação do crime, qualquer informação que possa ajudar na apuração, pode ser repassada pelos números 181 e 190. E aí a gente viu ali, né, Jarão, os policiais chamando das residências, né, porque tem circuito de segurança, né, câmaras de vigilância interna e externa das casas costumam captar, especialmente as que ficam do lado de fora, as externas, elas costumam captar a movimentação e aí a polícia vai, através dessa imagem, já identificar a autoria, né, pra depois tentar saber qual é a motivação disso, né. É um homicídio, é catalogado como um homicídio, porém, na forma tentada, né. Que coisa, numa feira, numa feira, e essa feira é tradicional, né, dia de terça-feira ela tá ali na rua Caratinga, no bairro nosso Faras Graças, dia de quarta ela tá perto do Democrata, Estado Democrata, dia de quinta, salvo engano, Jarão, ela é lá na, ali perto da, da, do bairro São Paulo, salvo engano, quinta, salva, e sexta-feira tá funcionando ali, né, e domingo tá lá no mercado, quer dizer, você tá lá na feira, comprando lá o molho de couve, comprando suas coisas, é, você tomando caldo de cano, comendo um pastel, que é uma tradição, né, a pessoa vai ali, eu vou sempre, todo domingo eu tô na feira lá do mercado, é, a de sábado também, quando ela é lá perto do hospital municipal, perto ali da região do, é, onde era o antigo SAMU, onde funciona a policlínica, sempre vou, né, eu prefiro aos domingos, né, mas quando não posso ir no domingo, eu já antecipo, vou ao sábado. Aí, pessoa, você tá ali negociando, comprando aquela linguiça defumada gostosa, conversando com os feirantes, que são telespectadores do Balanjo Geral, aí, de repente, tá lá, pipô, de arma de fogo. Gente, plena luz do dia, num local público, via pública, né, é muito inconsequente quem chega fazendo isso, no mínimo, né, é, também não tá nem aí pra vida de ninguém, né, é, a vida não vale nada, essa que é verdade, encostou a moto, só teve o prazo de encostar, olha lá, e depois sai o correndo, né, é, obrigado ao Miguel Brás.